Na madrugada da última segunda-feira, em uma ação conjunta, a Polícia Judiciária Civil, juntamente com a Polícia Militar, acabou prendendo o homem de 29 anos por estupro de vulnerável contra a própria enteada de apenas 12 anos de idade. A gente fala a partir de agora com o delegado regional, Bruno Gomes, que vai trazer informações pra gente sobre esse caso. Doutor, como a polícia tomou conhecimento desse crime praticado lá no município? Infelizmente, mais um triste caso de abuso sexual de adolescente. O fato aconteceu no município de Porto Alegre do Norte. A avó da vítima, da adolescente, procurou a Polícia Civil logo após tomar conhecimento do fato. O policial civil, ao ser informado, entrou em contato com o delegado plantonista, imediatamente foi orientado a diligenciar em virtude da situação de flagrante, que foi, logo após a avó, durante a madrugada ser comunicada, ela correu para a Polícia Civil para noticiar o fato. Então, imediatamente, o investigador plantonista solicitou o apoio da Polícia Militar e juntos foram até o local, até a residência, onde estava o autor desse bárbaro crime. Então, ele recebeu a voz de prisão em flagrante e conduzido para a delegacia. O fato aconteceu, a adolescente, logo após ela sofrer essa violência sexual, ela pediu socorro para todos os seus conhecidos, todos os prós, tanto a avó, como tios, professores. Ela saiu pedindo socorro para todos via telefone celular. A mãe estava dormindo e, por receio de acordar a mãe e o criminoso ver ela pedindo socorro, ela preferiu, optou pelas mensagens. E a avó dela imediatamente recebeu, visualizou, entrou em contato com ela, a adolescente confirmou. Então, a avó solicitou que ela saísse de casa, então ela foi até lá, pegou a adolescente e de lá foram para a delegacia de polícia. Então, após noticiar o fato aí, para a Polícia Civil, as providências imediatamente foram tomadas. O agressor, que é padrasto da vítima, convivia por volta de 3 a 4 anos com a mãe da vítima, me parece que tem um filho com a mãe, com a genitura dessa adolescente vítima, foi conduzido, foi lavrado a prisão em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável, foi encaminhado ao Poder Judiciário, agora a gente aguarda as posteriores diligências, o inquérito policial será conduzido pela autoridade policial, no titular da Delegacia de Polícia de Porto Alegre, doutor Vitor, e após a conclusão, a entrega de todos os laudos periciais e todas as providências, para deixar comprovada a autoria e a imaterialidade, o fato será remitido para a Justiça para que o autor seja processado e pague por esse bárbaro crime. Fica um recado da Polícia Civil, que os crimes contra a dignidade sexual estão sendo apurados de maneira eficiente, e assegurando que todos sejam punidos aqui na nossa região. Muito se fala em prevenção a esse tipo de crime no caso do estupro de vulnerável, infelizmente nem sempre é possível, mas a gente vê a atitude dessa avó em denunciando esse padrasto por esse estupro, é algo plausível, já que quando se fala desse tipo de crime, há também um número significativo de pessoas que a cobertam e não fazem essa denúncia. Justamente, existe muita, muita, a gente chama de cifra negra, são fatos criminosos desta natureza que ficam às ocultas, sem chegar ao conhecimento do Estado, seja o conhecimento do Conselho Tutelar, conhecimento da Polícia e o conhecimento do Ministério Público, são os órgãos fiscalizadores e ficam às vezes às ocultas por receio, seja por receio das próprias vítimas, porque os criminosos são covardes e ameaçam, como nesse caso, a vítima tinha muito receio, muito medo do agressor, seja por receio de procurar os órgãos, talvez por desinformação, de saber onde encontrar, então fica o alerta para todos os responsáveis, pais, mães, tios, parentes, profissionais da educação, profissionais da saúde, todos que têm conhecimento, noticiam, obrigatoriamente, o fato de chegar a relatar para a autoridade, o fato, ah, tomei conhecimento, eu acho que é, estou aqui trazendo essa notícia, isso é muito importante, isso não vai acarretar para o denunciante nenhum tipo de responsabilização, a polícia vai apurar, se não proceder, o fato é arquivado, não vai ter um retorno negativo para o denunciante, muito pelo contrário, uma pretensa vítima vai ser protegida, então fica o alerta para denunciar, porque tem muitos fatos que chegam de maneira tardia ou nem chegam para a polícia, acerca de crime sexual. Então, neste caso aí, foi muito interessante a eficiência, desde a vítima, que imediatamente procurou socorro, e da avó, que atendeu o socorro e foi lá socorrer a vítima, e as providências foram tomadas, evitando maiores consequências, e agora assegurando a punição do criminoso. No caso dessa prisão, esse suspeito segue detido? Sim, após a confecção do áudio de prisão em flagrante, o encaminhamento para a justiça, foi feito a audiência de custódia, e o magistrado decretou a prisão preventiva do sujeito, então o flagrante foi convertido em preventiva, e ele segue preso. Uma decisão muito acertada, em virtude da gravidade do crime praticado, e das consequências disso aí no seio social, na liberação de um autor, de um estúpido vulnerável, não soaria bem, seja para a comunidade, seja em especial para a própria vítima. Então, o indivíduo ficou preso, e agora aguardar a conclusão do inquérito policial no prazo legal, para, na sequência, ele ser processado, e permanecer preso até o final da condenação.